Bom dia, botão de boa noite ou boa madrugada, aqui quem fala é o Eduardo do canal Full Speed Brasil Fechar um pouquinho aqui pra vocês galera, o vento, início da pista, eu com a minha Yamaha MT-07 Hoje camuflado, e vamos lá, um dia bonito, um dia de sol gostoso, pra passear com as duas rodas Pra dar um rolê, relaxar, praticar a mototerapia, pra quem não ouviu falar Em vez de pagar o psicólogo, compra uma moto, em vez de tomar remédio, compra uma moto e saia por aí andando Não precisa nem ter rumo, nem programação, monta a sua moto para as terras e saia Você vai ver, cuidado aí pessoas na pista, você vai ver que você vai esquecer de todos os seus problemas Agradecendo também no início os novos inscritos, valeu mesmo galera, com humildade Eu faço porque amo, faço porque eu gosto do mundo das duas rodas, sou apaixonado pelo mundo das duas rodas Faço vídeos de testes, algumas novidades, recentemente eu tive no Salão Duas Rodas Quem ainda não assistiu, assista lá, procura meus vídeos, Salão Duas Rodas Lançamento de 2018, exclusivo do Canal Fluid Brasil E passo também muito da minha rotina Às vezes quando eu vou pra trabalho, esses dias eu fui numa consulta médica Hoje estou indo passear E estamos aí Para quem quer conhecer um pouco da filosofia, eu tento passar essa sensação, o prazer O companheirismo do motociclismo Muitos têm preconceito contra os motociclistas Mas tem muita coisa boa, na verdade, motociclista de verdade A gente procura sempre ter união, respeitar o próximo Acelerar? Às vezes a gente acelera um pouco demais, um pouco de menos Mas pode ter certeza que o motociclista de verdade respeita o próximo Galera, estou pegando a pista aqui, eu sou no interior de São Paulo E estou indo para uma cidade aqui próxima, passear E vamos lá Então galera, estou fazendo esse vídeo, saindo da cidade, pegando a pista Lembrando sempre, utiliza equipamento de segurança Luvas, bota Mesmo no dia de calor, sol, usa uma jaqueta Além de proteger os ars solares Algum imprevisto, se ocorrer, você vai estar mais protegido Não sei se vocês estão conseguindo perceber, galera O som, o ronco Dessa moto É a Marra MT-07 Uma moto praticamente 700 cilindradas Dois cilindros E ela Ela possui esse som, esse ronco mais encorpado Por quê? Porque a moto dois cilindros A explosão, a queima dos combustíveis Ocorre de uma maneira que um cilindro Sobe, o outro desce E ocorre a A queima, a explosão Que daí faz esse ronco mais encorpado Mais embaralhado Diferente dos quatro cilindros Que dois, geralmente, o clássico Dois sobem, dois descem Então, é um som mais assim, afinado Menos descompassado Mas, a diferença é o quê? As motos de dois cilindros apresentam já em torque Logo de início, em baixas rotações Diferente do quê? As motos de quatro cilindros Você precisa acelerar Aumentar a rotação Para ter a explosão maior do motor Para você sofrer de toda a sua força Toda a sua potência Aproveitando esse vídeo Para comentar um pouquinho Esse detalhe Para ele falar um pouquinho, galera Para vocês sentirem o som Tentarem entrar um pouco Nessa viagem Corra Espírito Brasil Hoje eu estou mais de boa, galera Estou com uma garupa aqui Uma visita Estou com uma amiga minha aqui Indo passear Também a viagem Em dois Com uma companhia É bacana também É muito importante Mas, por exemplo Com uma moto Com uma característica Mais esportiva Se você andar Um pouco mais forte E manter esse ritmo mais forte Com uma garupa Na moto esportiva É... Segura aí, caminhãozinho É... Acaba sendo um pouco Mais desconfortável, né? E acaba até Influenciando Interferindo um pouco Na segurança Então, viagem em paz Viagem de boa Você, sua garupa E aproveite a vibe Aqui no interior, galera Estou mostrando para vocês Aqui tem uma Um visual bacana Né? Geralmente A paisagem É de produção rural Muita agricultura Muita plantação também De eucalipto Diferente da capital, né? E até ao redor De grandes cidades Que a geografia É muito concreto, né? Então, a gente no interior Tem esse privilégio Ainda, né? Galera Vou encerrando esse vídeo Logo chegando lá No meu destino Na minha cidade Que eu vou Tá passeando Vou continuar Com outro vídeo Valeu? Quem gostou Dá um like Se inscreva no canal Ainda que não é inscrito Se você se inscrever Ou se você já é inscrito Atenção aí, galera Pra ativar o sininho Com a ativação desse sino Cada vez que eu postar Um vídeo novo Você vai estar recebendo Um aviso Um informativo Pra estar acompanhando As novidades Valeu? Fica com Deus Com o Espírito Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau